Olá pessoal Plural, do melhor jornal do planeta. A pergunta de hoje é se o comércio, se os fornecedores são obrigados a aceitar a presença de animais nas suas instalações, nos seus espaços. Existem algumas regras que estabelecem procedimentos para a aceitação de animais. Existem regras, por exemplo, legislação inclusive estadual, que permite a visitação por animais em hospitais. Eu acho que é bem legal isso. Claro, observadas as regras sanitárias, se o animal está em boas condições de saúde, eu acho que é muito legal para o paciente, a presença do seu animal. O animal é alguém da família. Então, respeitadas essas disposições, há possibilidade sim do animal entrar em hospitais para visitação. Há também uma regra bastante recente, agora de 2023, que é uma lei municipal, que estabelece também algumas regras, se o estabelecimento optar por permitir a presença de animais. Então, não é obrigatória a aceitação. Se o estabelecimento aceitar a presença de animais, estabelecimento, por exemplo, shoppings, bares, restaurantes... Existem algumas regras que devem ser observadas pelos tutores, tem que ter espaço específico para os animais, os tutores terão que levar potes para a alimentação, se for o caso do animal, e por aí vai. Mas tem uma coisa muito, muito, muito importante, que é o cão-guia. O cão-guia pode entrar em qualquer lugar, tá? Ele pode entrar em hospital, farmácia, restaurante, avião, táxi, carro por aplicativo. Por quê? Porque a lei autoriza, mas é uma autorização muito específica, somente quando se trata de cão-guia. Não é incomum a gente ver reclamações, né, consumidores com deficiência, que têm o cão-guia e que foram impedidos de entrar no supermercado, enfim, por desconhecimento daquela pessoa que está na portaria, enfim, sobre o que dispõe a lei, né? Então é importante que as pessoas saibam disso, existem regras, e especificamente em relação ao cão-guia, ele pode entrar em qualquer espaço, quando ele está, como eles mesmos chamam, né, quando o cachorro está trabalhando, ok? Fique esperto e exija seus direitos. Fique esperto e exija seus direitos.